Olá, 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 galera! Tudo bem com vocês, amigos e amigas ligados aqui no canal a mil por hora com o Rodrigo Matar? Sejam bem-vindos a mais um vídeo inédito, terça-feira gorda, feriado, mas aqui é trabalho, meu filho, como diria o Muricy Ramalho. Tudo bem que é de casa, tudo bem que tem o conforto do ar-condicionado, num dia de calor ensurdecedor no RJ, viramos réu de janeiro em pleno carnaval, não caiu uma gota de água nos quatro dias desde sexta-feira de Maquete e Sapucaí. Então é isso, é o que temos para o momento e hoje vamos com mais um vídeo inédito de lançamento da temporada 2024 da Fórmula 1, que também é exemplo da Aston Martin, que aconteceu pela manhã, no horário de Brasília, mas um horário menos ingrato e claro que todos vocês já sabem a quem me refiro, a mais tradicional escuderia da história, única a ter completado mais de mil participações na Fórmula 1, mas que não tem um título mundial de pilotos comemorado desde 2007. Perdão. Portanto, são 16 anos e 17 temporadas sem título de qualquer piloto da Casa de Maranello. Eu trago para vocês aí a Ferrari SF24, o novo carro do construtor italiano, que será guiado por Charles Leclerc e Carlos Sainz no último ano de contrato, do piloto espanhol que será substituído por Luz Hamilton, na transição do regulamento para 2026. Assistam! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu prefiro esperar, como diz um grande camarada meu daqui do jornalismo. A gente se vê, galera. Bom carnaval a todas, bom carnaval a todos. Tchau.